Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago um vídeo com os favoritos do supermercado Mercadona, parte 8. Antes de mais nada, se és novo aqui, se é muito bem-vindo ao meu canal. Aqui vais encontrar muitos vídeos de alimentação, treinos, vlogs e vídeos a provar comidinha. E eu hoje trago um vídeo com favoritos do supermercado Mercadona, oitava parte. É verdade, já vamos no oitavo vídeo de favoritos do supermercado Mercadona. Isto sem contar, acho eu, com os favoritos de cosmética, que também lancei há uns meses atrás. Eu estava aqui na dúvida de qual supermercado fazer e, a verdade seja dita, do Mercadona, consigo sempre acrescentar mais alguns favoritos aos vídeos que eu já tenho. Então eu decidi, desta vez vou fazer Mercadona e daqui a umas semaninhas lanço de outro supermercado. Não se preocupem, esta saca continua, continua e continua. Se por acaso ainda não viste nenhum dos meus vídeos com favoritos do supermercado Mercadona, então vai à playlist que tem na descrição, que são só vídeos com os favoritos do supermercado Mercadona. Eu também tenho vídeos de outros supermercados, também tenho a playlist na descrição, por isso, se tivés interesse, vê esses vídeos. Este vídeo é um acréscimo aos 7 vídeos que já fiz ontem do Mercadona. Agora imaginem a quantidade de favoritos que já tenho. Acho que a razão pela qual eu costumo fazer praticamente sempre lá compras é mais que clara, não é? Sem mais demoras, vamos ao que interessa. Eu queria só deixar a nota que isto são, maioritariamente, tipo 95% de produtos saudáveis e depois tem aqui dois ou três produtinhos assim mais gordinhos, digamos, e deliciosos que valem mesmo muito a pena. Eu vou deixar estes produtinhos para o fim. Então, um favorito recente é esta bebida de aveia 0% açúcares. E, apesar das bebidas de aveia do Mercadona, que já têm três, é verdade, não terem açúcares adicionados, esta aqui especificamente tem algum componente que retira os açúcares que estão normalmente, naturalmente presentes na bebida de aveia. Na sua tabela nutricional, esta bebida por 100 ml tem 35 kcal, dos quais hidratos 4,7%, dos quais açúcares 0%. Ou seja, tem mesmo removido o açúcar que é naturalmente presente neste tipo de bebidas vegetais. É sem dúvida uma bebida que se tornou favorita mais recentemente, por isso recomendo mesmo muito a experimentarem quem ainda não experimentou ou ainda não conhece. Continuando na saga das bebidas, temos aqui o leite magro sem lactose. Sei que há muitas pessoas desse lado intolerantes à lactose, mas que não se dão com bebidas vegetais. Então, no Mercadona tem esta opção, é muito bom este leite, por acaso eu gosto mesmo muito, tipo, em papas. Opa, sem papas, para mim é a minha forma favorita de utilizar, é que nem sequer é com café, é nas papas, porque ficam tão, mas tão carmosas que, opa, eu tenho comprado basicamente todos os meses um ou dois pacotinhos para ir usando de vez em quando, porque eu gosto mesmo muito da textura que está às papas da aveia. E já que estamos a falar de leite, vou aproveitar e falar neste produto que também se tornou recentemente um favorito. Apesar de eu não usar diariamente, é um produto que normalmente eu não encontrei mais nenhum supermercado, então tive que incluir aqui, porque para fazer algumas receitas, leite em magro, leite em magro? Leite em pó é uma maravilha e o do Mercadona é leite magro em pó, o que é simplesmente incrível. A minha receita de brigadeiros e de pãezinhos de leite é feita com este leite em pó e toda a gente me pergunta onde é que eu compro. É no Mercadona. É leite desnatado em pó, ou seja, leite magro. Se ainda não conhece, está na zona mesmo dos leites, tem lá um pacotinho na zona onde tem a proteína e tudo mais. Isto depois de aberto ainda dura bastante tempo, por isso é muito bom. A proteína do Mercadona também se tornou uma favorita. Não é que eu consuma imeus, porque eu normalmente até consumo a proteína da Prozis. No entanto, para quem não costuma fazer empresas da Prozis ou não quer consumir essa, tem esta opção no Mercadona que é super jeitosa, porque é um recipiente mesmo pequenininho, não é muito cara, aliás é um preço bastante acessível e vocês podem usar nas vossas receitas. Eu pessoalmente gosto mesmo muito desta proteína, é bastante limpa a nível de ingredientes e em termos de sabor é um travozinho bastante levezinho a chocolate. E por falar em chocolate, aproveito e menciono mais uma novidade que também se tornou um favorito, sem sombra de dúvidas, que são os cereais de cacau e aveia do Mercadona. Estes cereais são simplesmente incríveis. E eu incluo esta zona de produtos saudáveis, porque apesar de ter açúcares adicionados, a quantidade não é imensa. Como eu mencionei no vídeo em que eu experimentei, se ainda não viste este vídeo, vou deixar o link na descrição, porque eu experimentei estes cereais nesse vídeo. Spoiler alert! Gostei, não é? Está neste vídeo. Estes cereais em termos de ingredientes têm então, são cereais, que é a base de farinha de aveia integral e sémula de milho, cacau em pó, açúcar, lá está, mas é em quantidade pequenina, cacau magro em pó, sal, aroma natural e antioxidante, mais nada. Agora, deixem-me abrir esta embalagem, este é um produto que usamos constantemente, que é então o café em grão do Mercadona Extra Forte. Este é o único café que usamos aqui em casa, já experimentei outros, mas por não, eu acabo sempre por trazer do Mercadona, é bastante em conta, é muito bom e para a nossa máquina está impecável, é de grão. Eles também têm em pó, têm uma variedade de cafés, até dá com pau, mas neste momento só usámos este porque lá está, a nossa máquina é de grão, é de moer o grão. Tem que mencionar este café, caso alguém desse lado tenha uma máquina de moer, eu recomendo muito este do Mercadona que é bastante bom. O Mercadona também tem muitas massas frescas. Eu descobri recentemente que não é só massa de lasanha, tem outras massas lá, o que eu tenho bastante curiosidade em experimentar. Já agora, eu tenho ideias de fazer um vídeo que é experimentar as... Como é que aquelas coisas se chamam? Aquelas coisas com legumes dentro? Tá glenolis? Eu não sei o nome, mas pronto, vou deixar aqui para o topo. Este tipo de coisinhas, eu queria fazer tipo a provar todos o Mercadona. Digam-me se tem interesse nesse vídeo, assim eu começo a planear e a comprar, não é? A pôr assim um porquinho de lado para comprar esse tipo de coisas, que esses vídeos ficam um bocadinho despediosos, mas acho que pode ser fixe. Anyway, a massa, as placas... Placas? E há placas, placas de lasanha fresca, placas. Será que se pode dizer outro nome disto? Placas? Tábuas? Não, massas. Folhas? Folhas, é isso, folhas. Colocar as folhas diretamente, é isso, pronto. Tanta coisa para dizer isto, não sabem o que é que isto é? São as folhas de massa fresca para lasanha e eu adoro estas folhas. Vocês sabem do flop que aconteceu no último vídeo do meu pré? Culpa minha, falta de molho, né? E tal, mas foi um sucesso aqui em casa, by the way. No vídeo podem ter corrido como era suposto para mim, mas o Bruno comeu a lasanha toda. Ele adorou aquilo, era muito boa. Por acaso, crocante por cima fica muito bom. Para quem gosta de crocante, olha, para não estar em on point. Recomendo, se procuras uma massa fresca para lasanha, tem esta aqui do Mercadona. Por fim, de congelados. Eu tenho muitos congelados saudáveis que podia mencionar aqui, legumes e tudo mais, mas eu vou mencionar dois que são os que eu mais uso. Sem sombra de dúvidas que eu uso este salteado de verduras barra vegetais. Vocês não têm noção, eu adoro isto. Eu só meto isto no tacho, um fiozinho de azeite, piripiri, porque eu adoro picante, e pimentão doce e uma pitadinha de sal. Tampa por cima, deixa aquilo a cozer e é tão bom, mas tão bom. Olha, eu estou muito viciada. Eu compro logo dois sacos de uma só biais e quase que uso em uma semana. Fica muito em conta. É muito bom, por isso recomendo mesmo muito. Outro produto que eu aproveito e pronto por pedir o vosso feedback. Eu tenho ideias de fazer... Olha, isto é spoiler de um vídeo que eu quero fazer, mas digam-me tipo, sim quero. Queria fazer um Reels. Eu não ia pôr aqui no Instagram ou no YouTube, porque eu acho que este tipo de conteúdo pode não dar tanto, mas podem me deixar o vosso feedback, que é 3 ou 4 receitas para usares as migas de couve-flor. Porque eu tenho muita coisa que eu faço com isto. E é... Para mim isto é... Eu sou viciada nisto. Eu ando completamente viciada. Eu só espero... Eu rezo mesmo que o mercador não deixe de eu endere isto. E não percebo, desde que eles melhoraram a fórmula, que isto ainda se tornou mais viciante para mim. Em termos de ingredientes, têm só mesmo couve-flor em grãos, salsinha picada, cebola, sal e alho. Mais nada, é muito bom, recomendo mesmo muito. E digam-me por favor se querem este vídeo. Eu já estou a perguntar um monte de coisas se querem este vídeo, se querem vídeo colar. É, respondam por tópicos. É que eu já leio mesmo muito do vosso feedback e eu gosto mesmo muito que falem comigo. Agora, o kebab de frango. Este kebab é... É incrível. É muito bom mesmo. E eu vou colocar aqui entre médio, entre a parte mais saudável e a parte menos saudável. Porquê? Ele, em termos de ingredientes, não é mal do todo. 80% do preparado é frango, mas tem de estrose. No entanto, se formos à tabela nutricional, por 100 gramas, só tem 1 grama de açúcares. Ou seja, não é muita coisa. Isto para fazer na airfryer, com um rapzinho, é fenomenal, digo-lhe já. Em termos de ingredientes, têm então 80% de frango, depois têm água aglutinante, que é a base de proteína de soja, estabilizador e amido de batata. Cebola, pimenta, destrose, que lá está o açúcar daqui. Especarias e extrato de especiarias, levedura, sal e maltodestrina. Pronto. Não é super simples, mas também não é super cheio de coisas. Ou seja, há aquele intermédio. É uma coisa muito fácil para vocês despacharem um almoço rápido. E aí, em termos de sabor, está impecável. Por isso, tinha mesmo que mencionar aqui. Agora, uma descoberta mais recente minha. Eu sei que isto já existia antes, pelo menos lá não tinha nenhuma coisa a dizer que era novidade, mas para mim foi uma novidade que eu decidi finalmente trazer. São estes fingers de queijo. São muito bons. Comendo mesmo muito. Isto já é uma opção assim mais gordinha, mas se és fã de queijo, vais ser fã disto. Isto é a base de queijo golden, depois tem pão ralado, massa, panadas, mas não sei o quê. Pronto, tem um monte de ingredientezinhos, mas basicamente é um queijo com panado por fora. Amazing. Depois de gelados, vou ter que mencionar estes gelados aqui, que apesar de eu já conhecer há algum tempo, mais recentemente é que eu... Como é que eu ia dizer? É que eu comecei a tomar mais atenção. Eu provei uma vez, adorei, mas depois nunca mais me lembrei. Não sei como, porque isto é incrível. Isto por dentro, eu já não sei explicar. Isto parece que estou a comer Nutella gelado. É incrível. Muito melhor que o de copo que eles tiveram, que foi de nociola também, se não me engano, ou da vlá, whatever. E este é mil a zero. É fantástico e recomendo mesmo muito a experimentar. Quem ainda não experimentou, por favor, experimentem. É de ir aos céus. E são mini, o que é ótimo. Está tudo. Foi um... Aos não a ver? Eu podia continuar. Continuar. Este foi o vídeo. Espero que se tenham divertido, que tenha sido um vídeo útil, de ver aqui estas opções. Se ainda não conheces estes produtos e vais experimentar por causa deste vídeo, diz-me nos comentários. Ou se por acaso já conhecias estes produtos e também concordas comigo que são teus favoritos, diz-me também nos comentários. É sempre para falar nos comentários. Eu agradeço sempre o teu vosso feedback. Falei um bocado acelerada, mas vocês perceberam. Se ainda não subscreveste o canal e estáis a gostar do meu conteúdo, subscreve para ver mais vídeos meus. Também segue-me pelo Instagram, que estou mais por lá, para verem mais de mim, mais do meu conteúdo e vemo-nos então no próximo vídeo.